E como prometido, vamos começar a divulgar agora a parte estimulada do questionário levantado pela TS2 de Mossoró para a intenção de votos a prefeito de Natal. E o resultado foi o seguinte. Dentre os nomes colocados aqui, foram colocados, em primeiro lugar aparece Carlos Eduardo Alves com 41,1%, seguido da deputada Natália Bonavides com 13,6%. Em terceiro lugar, Joana Guerra com 6,1%, seguido de Rafael Mota com 5,5%, Paulinho Freire com 5,4%, nenhum, branco ou nulo, 14%, e não sabe, não respondeu, 14,2%. O Instituto TS2 também simulou cenários de segundo turno. E o primeiro deles foi o enfrentamento entre Carlos Eduardo e Natália Bonavides. Cenários de segundo turno? Cenários de segundo turno, exatamente. Carlos Eduardo e Paulinho, não. Não, Carlos Eduardo e Natália Bonavides, o cenário de segundo turno. E nesse cenário, Carlos Eduardo venceria com 46,1%, e a deputada Natália Bonavides ficaria com 17,1%. Nenhum, branco ou nulo, 20,7%, e não sabe, não respondeu, 16,2%. Como é que ficou o cenário entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire, Tiago Rebolo? Carlos Eduardo tem 45,7% das intenções de voto. Paulinho Freire tem 9,1%. Nenhum, branco ou nulo, 24,8%, e não sabem ou não responderam, 20,4%. Como é que ficou o cenário Carlos Eduardo e Joana Guerra? No cenário Carlos Eduardo contra Joana Guerra, Carlos Eduardo tem 46,5%, e a secretária Joana Guerra aparece com 9,5%. Nenhum, branco ou nulo, totalizam 26,2%, e não sabem ou não responderam, 17,8%. E tem um quarto cenário. E o último quarto cenário, Carlos Eduardo e Rafael Mota. O ex-prefeito tem 47% contra 13,1% do ex-deputado Rafael Mota. Nenhum, branco ou nulo, totalizam 23,8%, e não sabem ou não responderam, 16,1% dos entrevistados. É importante falar também sobre a questão da rejeição dos candidatos. Como é que ficou a sequência, a ordem das rejeições dos candidatos, Rebolo? A pré-candidata mais rejeitada é Natália Bonavides. Ela pontua com 27,1% de rejeição. Em seguida, Joana Guerra tem 15,6%. Paulinho Freire tem 14,8% de rejeição. Rafael Mota tem 14%, Carlos Eduardo 13,1%. 16,2% disseram que não votam em ninguém. 16% dizem que podem votar em qualquer um. E 12,3% não sabem ou não quiseram responder.